Um mal que não respeita classe social, sexo ou raça e é a principal causa da cegueira irreversível no mundo. Estamos falando do glaucoma, doença que causa a lesão progressiva do nervo óptico e a perda do campo de visão. A doença não apresenta sintomas, vai acabando com a visão aos poucos e pode levar à cegueira total. Não há estatística segura no Brasil, mas acredita-se que mais de um milhão de pessoas são portadoras de glaucoma no país. Uma das formas de prevenir a doença é consultar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. De 2 a 4% da população acima de 40 anos tem glaucoma. Pessoas diabéticas, negras, com 40 anos de idade ou mais, que usem corticoide ou apresentem histórico da doença na família, têm mais chances de desenvolver glaucoma. Quem tem, por exemplo, um pai ou uma mãe com glaucoma, tem cinco vezes mais chance, mais risco de ter glaucoma. Quem tem um irmão que tem glaucoma tem nove vezes mais chances. Isso tem que estar em mente e o diagnóstico tem que ser feito através do exame oftalmológico de rotina.